Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pai Marcos Xangô, mestre, magista. Bem-vindo ao canal Luz Divina Axé. Se foi com a minha cara, se gostar do tema, se inscreva aí no canal. Está quase lá para atingir os meus inscritos. Quase, falta pouco. O que eu estou batendo aqui? O preguinho do caixão. Pois é, estou com a mesma roupa ainda, né? Sabe por quê? Porque eu gravo os vídeos tudo em uma única hora. Quando eu tenho tempo. Então não te esquece aí de dar seu like, se inscrever, curtir, compartilhar. Para dar esse apoio para chegar aos meus inscritos. Cara, qual é o tema de hoje? Vamos debater junto isso. Todos os temas que eu estou trazendo com essa mesma roupa que eu estou gravando em vários vídeos. Tá? Tudo no dia só é tudo sobre temas das pessoas me perguntando. Qual é o tema de hoje? Desse vídeo. Hoje é o mesmo dia de ontem dos outros vídeos que eu vou postar essa semana domingo. Tá bom? Fiz uma amarração amorosa e pegou em mim. E agora o que eu faço? Fui lá, fui lá, parquei uma consulta com o magista, a minha esposa ou meu marido me abandonou independente da situação. Não quis mais saber de mim. Meu parceiro não quis mais saber de mim. Ou meu namorado, ou minha namorada. Isso vale para todas as opções de relacionamento. Foi lá, contratou o magista, o magista jogou para ti. Ó, tu tem que fazer um trabalho de amarração. Amarração e dominação para trazer de volta. Aí tu faz. Ah, o magista vai trabalhar lá com digamos a chucaveira e a maniactéria. É só exemplo, tá gente? Aí fez o trabalho. Fez de fato o trabalho, porque tem muitos que pegam e não fazem. Elas estão falando aqui de trabalho realmente feito. Aí passa um dia aquela pessoa. Primeiro sintomas que vai ser, vai começar a sonhar muito, né? Muitos sonhos, muitas presenças. Isso quando o trabalho é feito. É da magia da linha dos eixos. Aí, aquela ansiedade daquela pessoa que é normal, o trabalho dá o resultado de uma vez, faz com que essa pessoa fique cada vez mais e mais e mais ligada na outra. aí, como essa pessoa já está amarrada na pessoa que ela amarrou, é lógico que ela vai sentir uma diferença por causa da ansiedade. Não porque a amarração deu ao contrário. Eu fiquei amarrado. Quem encomendou a amarração que ficou amarrado. Não, tu já está amarrado por natureza. Tu já está amarrado na pessoa. porque o que faz tu estar amarrada na pessoa é o sentimento que tu tem por ela. A tua ansiedade, ociosidade, de começar a contar os dias, minutos, horas, segundos, sonhar, vai te dar a impressão que a amarração está dando ao contrário, mas não é. É um efeito natural. Porque não tem como tu ficar amarrado numa pessoa que tu já está amarrado. Tá entendendo a colocação? Tu vai amarrar uma pessoa que está com dúvida de sentimento contigo. Dominar. Tu não tem dúvida do que tu sente. Tu já é amarrado naquela pessoa porque tu ama aquela pessoa. O que vai fazer essa pessoa voltar pra ti é o sentimento. E como é que essa pessoa vai ficar amarrada em ti através do sentimento? então não tem essa história que eu fiz uma amarração e a amarração deu ao contrário e pegou em mim porque tu já está amarrado. É a tua ansiedade, a tua ansiosidade que está fazendo tu criar uma energia pra ti mesmo e te prejudicar. Quando a ansiedade é demais, te prejudica. Ficar ansioso, ficar esperançoso é normal. A pessoa gosta que é bom resultado. mas quando está demais tu vai te sentir como o efeito tivesse ao contrário mas não tem efeito ao contrário. Não existe isso. Já é amarrado. Só tem que esperar o trabalho dar o resultado. Deixar as entidades trabalhar. Ah, mas já se passou quase um mês e nada até agora. E nada até agora. Aí tu deve procurar o teu magista e ver o que está acontecendo. porque de repente a força que ele usou não foi necessária o suficiente pra trazer a pessoa. Mas ela já te deu alguns indícios. Algumas respostas, alguma coisa que aconteceu. E se nada aconteceu tem que jogar pra ver o porquê que nada aconteceu. Eu já dei o caso se eu for fazer um trabalho com uma pessoa e na hora do trabalho que eu estava fazendo com a pessoa a entidade da pessoa se apresentou. A pessoa era pactuada. Então tem casos que não adianta. Se a pessoa é pactuada se a pessoa tem uma entidade de alta magia aí tem que saber como vai resolver isso aí. Tu não tem que botar uma outra entidade um Exu ou uma outra de alta magia pra amarrar essa pessoa. Não. Tem que descobrir quem é a entidade da pessoa se a pessoa é pactuada ou ela trabalha com uma entidade de alta magia e barganhar com essa entidade pra te trazer a pessoa de volta porque quem te tirou ela foi ele. Mas isso aí não vem o caso. Tô falando aqui da pessoa que achar que voltou pra ser a amarração. Não. Não voltou pra ser a amarração. Não tem qual. Tu já é amarrada naturalmente na pessoa ou amarrada. Só tem que aguardar o resultado do trabalho. Está muito quente aqui hoje. Então tira essa coisa da cabeça que o trabalho pegou em ti. e nunca se esqueça que num trabalho de amarração envolve o teu nome. É lógico que tu vai sentir alguns sintomas. Lógico que tu vai ter alguns sonhos num sonhos nítidos num sonhos diferentes algum tipo de sonho pode até ter um pesadelo mas não passa disso. A entidade está mostrando que está presente porque quando faz o trabalho a entidade vai lá ficar contigo e com a pessoa magiada para poder fazer concluir o outro trabalho que tu na qual tu contratou ele. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou deixa o like curta se ficou até agora até o final do vídeo deixa o like curta comente e até o próximo vídeo um forte abraço e muito axé a todos.